Opa, fala aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Marcos e trazendo hoje pra vocês mais um vídeo. Dessa vez, galera, eu queria comentar aqui com vocês sobre o anúncio aí que tivemos recentemente, uma notícia bem recente que tivemos, que a Rockstar vai fazer um anúncio misterioso no dia 28 do 9 de 2017, que é exatamente na quinta-feira, certo? E primeiramente, se você é novo aqui no canal, não esqueça de se inscrever. Eu vou estar liberando aí nesse dia, provavelmente, bem provavelmente, logo depois do evento, alguma novidade, o que foi publicado, minha opinião e tudo que a gente pôde ver nesse evento, certo? Então, se você é novo aqui no canal, não esqueça de se inscrever pra que você não perca esse vídeo, certo? Então, eu vou primeiramente deixar aqui na tela pra que vocês vejam o que a Rockstar postou nas suas redes sociais e que vocês podem, talvez, olhar essa imagem e, pra quem jogou o Redemption 2, vai pensar que, sim, foi a mesma impressão que eu tive, que é alguma coisa sobre o jogo. Acredito eu que é pela característica da capa vermelha, né, que o jogo tinha uma capa vermelha, pra quem teve o jogo aí sabe do que eu tô falando, e até mesmo pela fonte, que deixa algo, assim, bem mais nítido do que, assim, o Red Dead, que vai ser anunciado aí, que provavelmente tem algum trailer. Muita gente tá especulando que alguma coisa relacionada à data, teve gente até falando que era sobre GTA 6 e diversos outros assuntos, mas eu acredito fortemente que seja, sim, o Red Dead. Pelo menos as características que a gente pode ver nessa imagem parecem não condizer com isso, né, parece realmente ser o Red Dead que está relacionado. A gente deve ter alguma novidade breve, breve disso. E esse anúncio vai ocorrer aí, como vocês podem estar vendo aí pela imagem, né, às 11 horas da manhã, mas esse 11 horas da manhã não é o horário de Brasília. O horário de Brasília aqui do Brasil vai ser meio-dia, né, então fiquem ligados aí, dia 28, 9 de 2017, vamos ter, ao meio-dia, o anúncio misterioso, né. Estão rolando aí diversos vídeos, vários, vários e vários rumores, então, com certeza, até quinta-feira a gente vai ter muito rumor sobre isso, mas acredita, então, que a gente deva somente esperar, aguardar ansiosamente, e aí, ver o que eles têm pra revelar pra gente. Pra quem jogou o Red Dead sabe do jogão que é, e ainda que seja um jogo bem antigo, muita gente fica entusiasmada pelas novidades que vão ter no próximo jogo, certo? Então é isso aí, galera, eu espero que você tenha gostado do vídeo, se você é novo por aqui, não esqueça de se inscrever no canal, e se você puder avaliar o vídeo aí, eu agradeço, certo? Então é isso aí, eu vou ficando por aqui, um abraço e valeu! Tchau!